Editais sem nenhum concorrente. Assim aconteceram leilões para concessão de portos e companhias de energia elétrica no passado, quando as regras para contratos eram baseadas na menor tarifa, o que não garantia retornos do investimento, afastando o interesse dos investidores. No passado, recente, as decisões eram muito abruptas. O governo não conversava com ninguém, achava que era o dono da verdade. Não havia a disposição para o contraditório e, em consequência de tudo isso, as decisões eram decisões precipitadas e que não atendiam às necessidades da população e do país. Parece ser uma mudança no sentido de criar condições para as novas concessões se materializarem em um ambiente mais favorável para o investimento privado, em contraste com o que havia antes, que era um ambiente muito pouco favorável. A ideia do projeto crescer é justamente mudar esta realidade. Novos editais de concessões estão previstos para serem lançados no final do ano, mas, desta vez, eles trazem várias novidades. Entre as principais mudanças estão o prazo mínimo de 100 dias para publicação do edital e envio de propostas. Isso significa que o investidor vai ter mais tempo para pensar, definir uma proposta e saber exatamente o que ele pode oferecer. Outra coisa que vai mudar nos próprios editais é que eles serão publicados em português e em inglês para atrair os investidores estrangeiros. Mas uma novidade, a partir de agora, a concessão só vai acontecer quando tiver licenciamento ambiental. Outra coisa, antes de publicar os editais, eles deverão ter aval do Tribunal de Contas da União e a população será consultada por audiências públicas. As regras, elas estão aí para serem cumpridas, obedecidas. As mudanças das regras, das leis, elas só serão feitas com tempo suficiente para as pessoas se informarem. As pessoas não serão surpreendidas. Elas não receberão pacotes e medidas como no passado, que atropelavam tudo o que você acreditava, tudo o que você tinha combinado com o próprio governo. Agora as medidas serão tomadas como medidas, com austeridade, com tranquilidade, com calma, com compostura. O secretário executivo do programa, Moreira Franco, garante que as novas regras vão tornar o país mais atrativo para investidores. E o que é mais importante, gerar emprego para os brasileiros. Emprego você gera quando existe investimento, é investimento que permite crescer e quando você cresce, obrigatoriamente, você precisa contratar pessoas para trabalhar.